O diferencial político na cidade de Quixaba Quixaba é a cidade do Alto Pajéu que tem o diferencial político de todas as outras 16 da região. A cidade é administrada pela quinta vez pelo prefeito Zé Pretinho do Partido Avante. Dos nove vereadores, todos eles são do Partido Avante. Lá atrás, o atual presidente Nildirã rachou com o prefeito, mas imediatamente voltou à base de Zé Pretinho. Zé Pretinho tem uma administração exitosa. Se não tenho dúvida, somente dois prefeitos do Alto Pajéu que têm cinco mandatos nas suas cidades. Zé Pretinho de Quixaba e Adelmo em Itapetim. E, para as eleições de 24, Zé Pretinho deverá repetir a chapa com o Zé de Joaquim Preto na vice. Minuto com Finfa, de segunda a sexta, às 9h16.